Todos pecaram e estão privados da glória de Deus e a justificação se dá gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento da expiação mediante a realidade da fé. Assim Deus mostrou sua justiça. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu li Romanos 3, 23 e 25. Meu bom dia a todos vocês. Que alegria estar convosco. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa estar em vossos lares, dando alegria, dando entusiasmo para o dia de hoje. Espero eu, confio em Deus, que vocês terão hoje um dia maravilhoso, um dia de muita paz, um dia de alegria. Digite aí, Rádio Grande FM, entra conosco pelo Facebook e pelo Youtube. Ficaremos muito grato. Gratidão Mauro, gratidão Serginho, gratidão ao Éder Jofre. Estimados irmãos, eu leio hoje, vou ler o Evangelho, Mateus 8, 1 a 4. Tendo Jesus descrito, ou desculpem, tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fique limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra e então Jesus lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Que maravilha, que maravilha Deus fez. Primeiro, eu li de entrada a carta aos romanos, todos os pecados estão privados da glória de Deus e a justificação se dá gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Está aí, está aí tudo o que a gente fala aqui, não é nosso, é de Deus, com toda certeza. E não tem quem diga que isto aqui, esta justificação que Paulo aponta seja mentira. Porque mesmo aquele que não crê em Deus, a ciência pagã aponta e confirma que Jesus passou pela terra e passou pelo sofrimento da cruz, dando glória a Deus para perdoar o meu pecado e o seu pecado. Nós somos justificado, não por oferta de animais, nós somos justificado pelo corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a glória a glória de Deus possa estar presente em todos os corações pela gratuidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse moço que aproximou-se de Jesus, ele era impedido de participar de qualquer lugar na cidade. Eles eram os leprosos colocados em cavernas para lá viverem até a morte. Até pouco tempo, até na minha infância, a lepra não tinha cura. E a humildade dele de se aproximar-se em Jesus e dizer, Senhor, se queres, o Senhor tem poder de me curar. Olha que coisa que doeu o coração de Jesus. Ele falou, logo, lógico menino, que eu quero. Estendeu a mão sobre ele. A lepra desapareceu em um segundo. Queridos irmãos, pode ser o pecado que for seu. Senhor, se tu quer, tu pode me perdoar. Em fração de segundo, Cristo quer a tua mudança de vida, a nossa mudança de vida. Ele veio para isto, não para nos julgar, mas para nos resgatar e nos salvar. Das garras do leão, do leão feroz, que está devorando parte da humanidade. Ó Deus, Criador do Universo, Pai Santo, dai a nós esta confiança em ti. Ajude-nos a crer mais no Senhor. Abençoe-nos, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Éder Jofre. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Bom dia a todos.